A terra, nós somos a força de paz Decepticum, patrulhando a galáxia. O que está fazendo? O que é engraçado? Acreditamos que o criminoso... O uso do nosso mundo está escondido nos... Amor? Nada. Amor, liguinho. Amor. Amor. Isso está engraçado, amor. Não, é melhor sério. Nossa, que absurdo. Faz assim. Também é uma espada da cidadela, da minha família. Ela já está na casa Tauri, há gerações, então seria minha de qualquer forma. Mas meu pai não aceitou muito bem. Dona El Stegarion, dois no ouro. Conhece a minha mãe? Todo mundo está rindo. Eu não aguento tão. Ninguém te aguenta. Galera. Tudo certo. Agora eu estou aqui lombrado ainda. Gostinho na lombra. Anestesia geral. Voltando os movimentos do meu corpo. Muito bom. Parabéns. Pensei que eu não ia, coisa, eu consegui. E o médico só contar até dez que você vai dormir. Eu digo, eu durmo é porra. Eu vou. Eu durmo é porra. Eu durmo nada, machu. Quer ver? Um, dois. Buf. Acabou. Já acordei, já zero bala. Não estava zero quilômetro. Eu não... Eu não mandei operar. Eu mandei lustrar. Ele estava bom já. Só dar aquela lustrada para... Entendeu? E é bom demais. Acabei encosto aqui, fechou o olho. Pensou. Dorme. Ihuuu. Uhuuu. Só para ver. Só para informar. Televisão está passando. Só para informar. Um abraço. E fica com os Rony no Multishow. Está passando. Com os Passa. Vai sair no... Filho... 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 Cinema. E... E... que vai sair meu show no Netflix. Filho... Aproveitar o... A... Está levada que está todo mundo. Atento, né? Que agora eu vou dar uma descansada por um tempo. Mas logo, logo... E meu olho está mais rápido, hein? Olha... 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 Vem rápido, olha. Tô voltando E aí vou Ficar esses dias descansando Tá E me aguardem aí Até eu Me sentir bem Da cabeça E do toga E aí eu vou Daquele jeito Vocês me conhecem Um beijo Obrigado pelo carinho E apoio e amor Amo vocês Beijo